Gente, quatro homens com idades entre 21 e 26 anos são presos, suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso que desviou mais de um milhão de reais de uma empresa de cartões de benefícios. Eles conseguiam clonar tudo, gente. As investigações mostraram que os estelionatários, eles conseguiam clonar os cartões de alimentação dos beneficiários, iam para os mercados, para esses grandes amolos e faziam compras, altos valores, gente. Principalmente eletrônicos e bebidas alcoólicas. Os detalhes agora. No vídeo divulgado pela Polícia Civil, um dos suspeitos aparece empurrando um carrinho de supermercado repleto de bebidas alcoólicas. Segundo as investigações, ao chegar ao caixa, ele utiliza um cartão de alimentação clonado para pagar a conta. Outro ângulo das imagens revela o momento exato em que o homem insere o cartão e digita a senha. O suspeito está preso e a quadrilha foi desarticulada. Além dele, outros três indivíduos também foram detidos. Segundo a polícia, eles aparecem em vídeos semelhantes, adquirindo eletrodomésticos, alimentos e outros produtos, utilizando os cartões clonados. O grupo causou um prejuízo de mais de um milhão de reais à empresa de benefícios. Esses indivíduos tiveram acesso ao banco de dados dessa empresa de cartões de benefícios. Informações sigilosas, privilegiadas, como o número do cartão, nome do beneficiário, senha, saldo. E, na posse dessas informações, eles clonaram os cartões. A polícia chegou até o esquema criminoso depois de que diversas pessoas, centenas de beneficiários, tiveram problema na hora de pagar. As vítimas iam até o supermercado ou outro estabelecimento comercial e descobriam no caixa que o cartão estava zerado. Foi recorrente essa situação e a empresa percebeu que estava tendo um golpe, estava tendo uma clonagem de cartões. E, quando foram verificar, já passava da casa de milhões de reais. Segundo a polícia, a organização criminosa agia em todo o país. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, A polícia encontrou, em uma das residências, 21 comprimidos de êxtase, 18 porções de rachixe, 28 porções de maconha e 38 porções de cocaína com um dos suspeitos. Todo o material foi apreendido e os quatro indivíduos presos, de 21, 24, 25 e 26 anos, foram encaminhados ao presídio. A polícia agora investiga como os criminosos tiveram acesso ao banco de dados da empresa de benefícios e também a participação de outros envolvidos no esquema. Os próximos passos é identificar quem recebia, quem transformava essa bebida em dinheiro e rastrear o dinheiro. Porque claramente, e você há de convir comigo, que eles deviam pegar toda essa bebida, levar para uma distribuidora e vender num preço maior. Agora, quem vai ter que pagar? Porque se eu tenho o cartão clonado, eu não tenho culpa. A culpa não é minha. Exatamente. Então, tem que me devolver o dinheiro. Será que vai acontecer isso também? E outra coisa, estelionato é crime que, infelizmente, dá pouco tempo de cadeia e quando dá. A gente tem que mudar essa legislação para fazer com que esses sujeitos permaneçam presos, porque se volta para a rua, a chance de reincidência é monstruosa. É porque tem um esquema, já tem um esquema. Já tem um caminho de fazer. É isso aí. É investigar como isso está acontecendo e continuar acompanhando.